Bom dia, boa tarde para todo mundo, bem-vindos a esta sessão de webinar. Meu nome é Mariana, eu sou a diretora da Agenda de Sucesso do Cliente aqui na NoCRM e vou partilhar agora uma rápida apresentação com vocês. Então, o objetivo de hoje é a gente falar de recursos ocultos da NoCRM que irão ajudar a impulsionar as suas vendas. A NoCRM nasceu de uma constatação que os vendedores não usam CRMs e, na verdade, vender não é inserir dados. Então, a gente quis criar um software que fosse acompanhar o processo porque vender é um processo, então, que vai de um lead até o cliente. E o objetivo da NoCRM, para quem não nos conhece, é ajudar os vendedores durante todo o processo de vendas. A NoCRM para quem? A gente é um software que já é usado por mais de 11 mil vendedores em mais de 80 países, ele existe em seis idiomas e a gente tem três grandes tipos de clientes, empreendedores ou microempresas, pequenas e médias empresas clássicas que fazem B2B ou B2C, com equipes de vendas de 50 a 30 vendedores, com vários follow-ups necessários antes de chegar à venda. E também, outra tipologia de cliente, com vendedores mais intensivos, com equipes de prospecção e muitos bons em geração de leads e também em no-code. Do que a gente não vai falar nesse webinar? A gente não vai falar do segmento do lead, como fazer no seu dia a dia. Não é esse o assunto do webinar hoje, como eu comentei, aqui a ideia hoje é falar dos oito recursos principais, mas na verdade não são oito recursos ocultos que existem, mas sim os 16 que a gente conseguiu identificar. Então, eu não vou entrar em super detalhe em cada um deles, não é essa a ideia, mas sim mostrar para vocês, ter certeza que vocês conhecem esses recursos, muitas vezes desconhecidos por vários dos nossos clientes, vários usuários, e a ideia, então, é mostrar para vocês quais são esses recursos. Então, a gente vai falar de segurança e usuários, o duplo fator de autenticação, da parte de prospecção, da parte de quando existe uma oportunidade de negócio identificada, criação de leads via digitalização de cartões, como adaptar o sistema à sua forma de trabalhar, existem várias vistas dentro da non-CRM, e também sobre o processo de vendas, como poupar tempo, usando as ações de vendas, como enviar mensagens WhatsApp, criar, inclusive, modelos de mensagem, como recuperar informações do seu sistema de formação existente, como fazer o segmento, ter noção de quem é a nossa concorrência, e também falar de chefe de equipes, como interagir com os membros da sua equipe, como ter acesso à informação correta, como definir metas de vendas estatísticas, ou como ter dados estatísticos, e também falar da nossa rede de parcerias, caso vocês precisem de alguém para fazer algum tipo de implementação ou integração com a non-CRM. Então, vamos lá. A primeira coisa, o primeiro recurso é a segurança e os usuários. Dentro da non-CRM existem três níveis de usuários. O vendedor, que é o usuário básico, e depois existe o chefe de equipe. Ou seja, se vocês usarem a versão Dream Team da non-CRM, existe a noção de equipe. Podem acionar equipes, e dentro de cada equipe criar um chefe de equipe. E depois tem o administrador, que tem acesso a todos os dados, a todos os... a configuração da conta inteira. Então, não é para ficar colocando todo mundo como administrador, isso é super importante. O administrador, ele tem a mão sobre toda a conta, ele pode, inclusive, fechar a conta. Então, é super importante que vocês definam como administrador somente quem possa ter esses direitos. e na edição Dream Team, também é possível limitar certas opções, quem vê o quê. Acesso à informação sobre atualização dos usuários, a utilização do software pelos usuários, e também dos dados. Vocês conseguem ver quem exportou informação, por exemplo, se vocês não tiverem configurado, que não é possível exportar informação. E outras opções de segurança bem importantes. E em todas as edições, existe, que a gente tem três planos, o Starter, o Expert e o Dream Team. Em todos esses planos, existe um recurso que a gente considera super importante, que existe em todo lado hoje em dia, que é o duplo fator de autenticação, o 2FA. E ele está oculto no sentido em que é uma opção do usuários. Se bem que o administrador pode ver dentro do painel de administração se o duplo fator de autenticação foi ativado pelo usuário ou não. Então, vamos ver isso tudo dentro do aplicativo. Então, dentro da conta, o que eu estava comentando, isso do duplo fator de autenticação, para ativar, se vocês quiserem que todos os usuários acionem isso, cada usuário vai ter que entrar aqui no seu perfil, nas definições, e aqui, clicar aqui no duplo fator de autenticação. Ok? Seguir as instruções indicadas aqui. A gente considera que isso é bem importante de fazer. Outro recurso, agora a gente vai passar para a área de prospecção de vendas. Um dos recursos super interessantes que existe nessa parte de prospecção, para quem conhece a nossa ferramenta, a NoCRM está dividida em três partes, os prospects, os leads e os clientes. Então, se eu entrar aqui nos prospects, os prospects é uma planilha que a gente importa dentro da NoCRM para fazer prospecção e entender, qualificar esses prospects para depois jogar eles no nosso funil de vendas, no nosso processo habitual, quando existe uma oportunidade de venda identificada. Então, esse prospect browser, ou navegador de prospecção, que a gente chama, existe a partir da versão expert. Ele não vai existir no plano starter. E o que ele permite a gente fazer? Clicar no nome, por exemplo, da empresa que a gente está tentando prospectar. E daí abre essa fichinha aqui e a gente pode lançar diretamente a ligação, se a gente usar um sistema de VUIP integrado com a NoCRM, ou usar esse código QR para fazer, para escanear com o celular da gente e ligar. E daí, durante essa ligação, a gente pode ainda lançar um, como chama, um script de chamadas, uma guia que vai permitir que a gente qualifique o lead enquanto a gente está no telefone. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele está aqui. Vocês podem criar todos aqueles, quantos formulários de qualificação quiserem. Então, eu lanço aqui o meu formulário de qualificação e eu vou poder preencher a informação diretamente enquanto eu estou no telefone para saber se qualifica ou não qualifica esse lead, seja ele B2B ou B2C. Eu posso ainda colocar aqui uma nota, avaliar a qualidade dessa chamada, colocar notas aqui, enfim, vocês que definem como fazer isso. Então, a gente, para criar os formulários de qualificação que a gente quiser, a gente entra no painel de administração que é o script de vendas. E dentro desse script de vendas, a gente vai poder criar um novo script. É só clicar aqui, vai abrir outra página, que é da NoCRM, na mesma, para criar o script de vendas. E eu posso começar com uma página em branco ou escolher um modelo. Então, por exemplo, se eu for corretor de seguros, então eu vou escolher essa opção e vou criar o meu script de vendas grátis. Eu vou poder personalizar o modelo, alterar aqui toda essa informação, tudo que eu quiser, posso também excluir a informação, alterar o posicionamento de todos esses blocos e posso adicionar novos blocos pré-preenchidos ou blocos vazios. E aqui a ideia é eu colocar o que eu quero conseguir, a informação que eu preciso e como fazer a pergunta para o cliente. Se é uma forma da gente ajudar os representantes de venda a fazerem a pergunta correta, do jeito correto, e também criar uma harmonia na forma de trabalhar e do discurso entre os diferentes representantes de vendas da empresa. Quando pronto, é só clicar aqui em guardar e pronto, ele já foi. Adicionaram no CRM, eu posso visualizar, editar e ativar. E aí quando eu voltar aqui na prospecção, aqui na publicis, eu já tenho o meu script ativo, é só eu lançar, preencher toda a informação, do jeito que eu mostrei agora, publico, aqui fica tudo bonitinho. E vou criar então um lead que entra na primeira etapa do meu processo de venda por qualificar e já pega aqui a informação sobre o resumo da minha chamada, da ligação feita com a publicis. Então, isso é uma das, são os dois recursos, né, e também essa criação é uma das formas de criar leads dentro da NoCRM. Existem várias e umas ocultas seria a possibilidade de digitalizar um cartão de visita, ok? Vocês podem baixar o aplicativo da NoCRM, seja no iPhone ou no Android e tirar uma foto de um cartão de visita e automaticamente vai digitalizar toda a informação desse cartão de visita e criar um lead dentro do sistema com toda a informação do cartão de visita. Outro sistema interessante que a gente tem aqui nas ferramentas é esse lead clipper. que também muita gente desconhece, que é a forma de criar, de capturar informação na internet. Então, eu jogo ele aqui nos favoritos do meu navegador e, por exemplo, se eu entrar aqui no LinkedIn e eu entrar no perfil de alguém que é interessante, deixa eu entrar aqui no nosso CEO mais fácil, eu vou ver aqui informação do contato, eu seleciono aqui tudinho e daí coloco criar lead e automaticamente ele captura toda a informação selecionada dentro de um formulário de um lead, eu posso escolher em que etapa ou em que pipeline se eu tiver vários links criados, selecionar aqui umas tags e criar o meu lead. e se eu entrar aqui e abrir a página do lead, automaticamente eu vou ter toda essa informação. Então, em três cliques já criei um novo lead com informação que eu achei na internet, seja no LinkedIn ou no site de uma empresa ou em qualquer outro tipo de site online. Deixa eu só olhar aqui para a minha lista dos recursos. Outro recurso importante seria o nosso sexto recurso na lista de hoje, seria adaptar o sistema ao seu tipo de prospecção ou a sua forma de trabalhar. Então, dentro das suas definições de usuário, você vai poder primeiro definir também qual é a sua página inicial. então eu quero que a minha página inicial, ou seja, quando eu entro no meu CRM pela primeira vez durante o dia, ele chegue automaticamente num painel de bordo, se eu for administrador, nas últimas ações no mural de atividades, nos leads para hoje em modo lista, nos leads para hoje em modo pipeline ou a vista pipeline com os meus leads ou a vista pipeline com todos os leads, que também é uma opção muito procurada por administradores com equipes de vendas maiores. Então, o que significa sempre que eu clicar aqui na página inicial, eu vou entrar no pipeline com os leads de ativos de todo o mundo. Ok? Outras formas de trabalhar, isso é para a página de início, que cada usuário vai poder escolher ou também outra coisa que eu posso fazer é trabalhar no dia a dia, se eu não gosto muito desse modo pipeline, existem outros dois modos, o modo compacto, esse modo compacto para quem está acostumado a trabalhar em planilha é super prático, é só eu clicar aqui no nome do lead e ele abre toda a informação, daí eu tenho aqui flechinhas para passar para o lead seguinte, e eu vou também poder colocar a informação onde eu quiser, então se para mim é super importante a etapa estar na frente, eu posso jogar ela aqui para frente, mais para frente ainda, ok? Ela vem antes do status, se para mim o status é a coisa mais importante, inclusive antes do nome do lead, eu posso jogar para frente, ok? E inclusive aqui nessa chavinha eu vou poder definir que informação eu quero que apareça nessas colunas, a última atualização para mim não é importante, a probabilidade também não, o arquivo de cliente também não, mas sim o pipeline e sim o valor ou o número de comentários, então eu vou guardar essa informação e agora eu já tenho tudo aqui, eu sei quantos comentários tem em cada lead, isso para mim é super importante, então eu vou jogar aqui, ok? E depois existe também, ah, e essa vista também permite a gente fazer ações em massa, eu posso selecionar todos os leads, posso selecionar aqui que eu quero ver até 100 leads ou 20, 30, 40, etc, e posso selecionar também filtros aqui, por exemplo, todos os meus leads com uma tag específica de SEO, por exemplo, e aí só filtra esses leads daí, então eu posso simplesmente alterar o status, ah, todos esses eu vou marcar como perdidos, por exemplo, ou então, ah, não, peraí, afinal é para hoje mesmo, ou eu quero colocar, eu sei que eu vou de férias, então é para dia 1 de agosto, assim não fica tudo em atraso quando eu voltar de férias, adicionar uma tag específica para todos esses leads, enfim, várias opções de ações em massa, e depois, então essas são as três listas, o modo pipeline, o modo ampliado, o modo compacto, cada um vai trabalhar do jeito que prefere, pessoalmente eu prefiro o modo pipeline, porque eu gosto de ter esse recurso de poder fazer o drag and drop, passar um lead de uma etapa para outra com facilidade, assim, mas cada um trabalha do jeito que prefere, como vocês viram. E agora o próximo recurso, o sétimo recurso que eu quero mostrar para vocês, as ações de vendas, as ações de vendas permitem vocês pouparem algum tempo, em vez de ter que escrever aquilo que vocês fizeram, simplesmente falar qual a atividade planejada ou qual é a última atividade realizada. e isso não só permite poupar tempo e ter uma visualização fácil e rápida do que está acontecendo, como também depois permite obter estatísticas super interessantes sobre as ações realizadas. Se eu entrar aqui nas estatísticas, atividade da equipe como administrador, eu vou ver aqui, ok, no período de tempo selecionado aqui, quantas chamadas de qualificação foram feitas, quantas reuniões foram feitas, quantas ligações, etc, etc. Então, isso é super interessante e também existe nos planos Expert e Dream Team. Outro recurso que a gente vai ver agora é a possibilidade de enviar mensagens via WhatsApp. Então, como que funciona? No painel de administração, eu tenho aqui nas integrações a possibilidade de acionar ações personalizadas de links. Se eu entrar aqui, eu já tenho um modelo aqui de criar um modelo de mensagem WhatsApp. Eu vou usar isso daqui para criar o meu modelo de mensagem. Então, vou colocar aqui mensagem de agradecimento WhatsApp. E aqui, o mais importante é a gente usar os parâmetros necessários. para adicionar variáveis, é só clicar aqui nessa teclinha e ele me mostra todas as variáveis do lead. Então, aqui, o que a gente quer? A gente vai querer o telefone do campo predefinido disponível. Telefone. Ok? E os parâmetros. Então, a gente tem aqui a chave que é o telefone e depois a chave texto, o valor entrada livre. E eu posso colocar aqui boa tarde, obrigada pelo interesse nos nossos serviços, blá, 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 blá. E aqui, se eu colocar boa tarde e usar essa teclinha aqui, eu vou poder escolher a variável de nome e depois eu vou assinar aqui atenciosamente e vai ser o usuário. Paráveis do usuário, daí eu guardo. E aí, ele está ativado. Eu tenho duas mensagens de WhatsApp. Iniciar conversa, daí ele já abre o WhatsApp. Deu certo agora. Eu acho que o número de telefone não existia, por isso que ele estava dando errado. Mas funciona. funciona, sim. Ok. E isso permite poupar algum tempo, porque já sai a mensagem de WhatsApp com a mensagem predefinida dentro do sistema. Outra coisa que existe na versão Dream Team é a integração com e-mail. Então, se vocês entrarem aqui, outra aba que chama novo e-mail e vou poder selecionar um modelo de e-mail. Ok. Eu quero esse modelo daqui com tudo já predefinido e posso alterar a informação que eu quiser e depois eu posso agendar o envio. Ou seja, eu não quero enviar agora porque eu acabei de desligar o telefone, daí fica feio, né? Porque parece que foi rápido demais. Então, eu vou esperar uns 15 minutinhos. Então, eu vou em 15 minutos, em uma hora, manhã de manhã, manhã de tarde. Ah, vou mandar daqui uma hora. Agendar. Então, ele fala aqui que deve ser enviado no dia 18 às 20h36. Eu posso reagendar ou enviar agora. Onde que eu vou criar esses modelos de e-mail? Então, se eu entrar aqui nesse envelope, eu coloco aqui modelos de e-mail pessoais, ou seja, esses são os meus modelos ou os modelos compartilhados entre todos os membros da equipe. Se eu entrar aqui nos modelos da Mariana e a gente viu que esse modelo está funcionando super bem, eu posso fazer aqui compartilhar este modelo específico com todo mundo. Ok? Então, ele não está mais aqui, ele agora está em modelos compartilhados. Ok? Muito bem. E assim que funciona, é só criar um modelo novo, é só clicar nesse botãozinho e colocar aqui toda a informação. Vocês podem ter no modelo já a informação que vocês quiserem, algum documento anexado, etc. Tá certo? Eu fico aqui olhando para não esquecer minha lista. Outro recurso, décimo recurso do dia é o widget do lead. Isso é interessante, mais uma vez, para administradores e se vocês quiserem jogar informação do sistema de informação de vocês atual dentro dos leads. Isso é feito aqui nas integrações, widget do lead, e aqui podem fazer usando um link, tá? Ou um código HTML. que mais, que mais, outra coisa importante é as tags. Então, aqui, no painel de administração, a gente tem tags que a gente pode criar, opa, categorias de leads, é exatamente isso. e aqui eu posso vincular uma categoria a um status específico, perdido ou cancelado. Então, aqui a gente tem motivo de perda. Vamos lá entrar nessa conta que está em português, que essa daqui está toda em inglês, aí vai ser mais fácil. Categorias de leads, eu vou criar aqui uma categoria que chama motivo de perda. ok? Eu vou guardar e eu vou vincular o status perdido e cancelado. Aí eu vou colocar aqui a concorrência, concorrente A. Concorrente B, por exemplo. Ou então sem orçamento. E na hora de eu perder ou cancelar um lead, se eu clicar aqui no botão perdido, ele automaticamente vai me sugerir essas tags. Então, ele foi com a concorrente A. Eu tenho essa informação. E se eu jogar esse daqui para perdido, concorrente B, ok? Eu vou depois nas estatísticas. Se eu entrar aqui no desempenho do lead, eu vou conseguir saber o motivo de perda dos meus leads. Quantos vão com concorrente A, quantos com concorrente B, ou quantos simplesmente não tinham orçamento. Ok? agora vamos falar da parte de gerenciamento da equipe de vendas. Então, é importante, aí eu vou usar essa daqui, porque tem mais pessoas da NoCRM que usam o sistema. Vamos supor que eu preciso de ajuda aqui do meu chefe, ou eu sou chefe de equipe, eu preciso comentar aqui alguma coisa. Existe o sistema de menção. Eu posso, eu preciso que você que você me explique o que está acontecendo aqui. que preciso da sua ajuda. Pronto. Daí, o Inês recebeu uma notificação dentro do sistema informando o motivo, informando que a Mariana a mencionou naquele lead específico, que ela pode ir lá e pode inclusive reagir ao comentário clicando aqui, ok, parabéns, ou visto simplesmente, ou, ah, que pena, ok, ou pode também falar, ok, a Mariana, com certeza. Pronto. E é isso, então essas menções também é super importante para colaboração entre membros da equipe de vendas. Outra coisa importante que volta muitas vezes a pedido de chefes de equipe justamente é, por exemplo, eu tenho vários membros na minha equipe, eu vou poder selecionar aqui por equipe, eu quero a minha equipe de retenção, sem a Mariana, toda a equipe de retenção, e eu quero criar um favorito para todos os leads da equipe de retenção, então como que eu faço isso? Eu aplico os filtros que eu quero e depois eu vou clicar nesse botãozinho daqui, eu vou criar um favorito para essa página que é leads time retenção, e eu quero que ele seja visível só por mim, eu vou guardar, e onde quer que eu esteja na ferramenta, pode ser numa lista de prospecção, nos meus leads, etc, se eu voltar aqui e clicar em leads time retenção, ele vai me levar exatamente nessa página. Outra coisa, outro, tipicamente outro uso seria para ter acesso direto a estatísticas, então eu quero poder ver todas as estatísticas do mês passado facilmente, então eu vou selecionar esse período de tempo aqui, e vou criar o favorito para estatísticas mensais. Eu guardo, e mais uma vez, onde quer que eu esteja, se eu clicar aqui e for nas estatísticas mensais, ele vai me levar aqui para estatísticas do mês anterior, ok? E esse, então, é super, super usado, esse recurso, e bem útil, seja para sua filha de equipe ou para um usuário normal, né? Outra coisa interessante, um recurso que a gente está melhorando bastante, inclusive, são as metas de vendas, e sabiam que é possível definir metas de vendas, isso é só na edição mais avançada. Eu posso definir metas diárias, metas mensais, metas trimestrais, enfim, várias metas para uma pessoa ou para várias pessoas a mesma meta, e no futuro, inclusive, a gente vai poder definir metas para uma equipe no seu global, então eu vou querer que entre três pessoas, elas façam cinquenta ligações, não quero saber se foi fulano A, B ou C, vai ser em conjunto, no momento todas as metas são individuais, não existem metas de equipe, mas antes do final do ano vai chegar essa opção, e também uma forma de você ver se você está atingindo os objetivos de forma mais legal, interessante, motivante, ok? Isso vai acontecer nos próximos tempos. Então é só eu dizer que eu fiz uma chamada nos meus leads que automaticamente aqui o número vai passar para 1 de 10 em vez de 0 de 10. E depois o chefe de equipe se entrar aqui nas estatísticas, metas de vendas, vai poder saber onde está cada membro do seu time, em que fase das suas metas, estão atingindo as metas ou não. E todo esse dashboard também vai ser melhorado bastante nos próximos tempos. E para definir as metas, então é só clicar aqui em gerenciar metas de vendas, e daí eu posso criar o conjunto de metas, enfim, ele vai mudar daqui uma semana mais ou menos, então eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou receber um e-mail com atualização. E as últimas duas informações que eu queria ver com vocês, eu vou passar agora, são as estatísticas, a gente já viu as estatísticas, mas tem uma estatística super interessante, que é a do desempenho dos leads mesmo, a gente veio aqui ver essa história de categoria, qual o motivo de perda e aparecer aqui por que a gente está perdendo os leads, mas também interessei dessa estatística para a gente ter noção de, por exemplo, os leads criados este ano, ou ano passado, inclusive, a gente ainda tem seis leads criados no ano passado, ah, mas nenhum deles está ativo, então vamos ver. Este ano, e mais especificamente, deixa eu ver se ainda tem alguns leads, eu quero ver por data, então a gente tem leads criados em janeiro que ainda estão ativos, o que que são esses leads, o que que está acontecendo com eles, por que que eles estão morrendo no funil, faz sentido? Não, eu acho que não faz mais sentido, o nosso processo de venda é bem rápido, vamos cancelar isso tudo porque está simplesmente poluindo o meu pipe, o meu funil, ok? e o último recurso vai ser agora os nossos, que não é bem um recurso, na verdade, é simplesmente mencionar as nossas parcerias, existe no CRM, se eu entrar aqui no CRM PT, parceiros, a gente tem um programa de parceria disponível, ou seja, inclusive se você estiver interessado em ser um parceiro da no CRM para oferecer seus serviços para outras pequenas e médias empresas que estejam procurando um CRM, se vocês sabem fazer integrações com a no CRM e querem fazer essa prestação de serviços, é só entrar em contato com a gente que a gente coloca vocês na rede de parceiros. Aqui está tudo sobre o programa de parceria e se vocês precisarem de um parceiro nosso, para ajudar vocês com certas integrações ou na implementação do sistema, é só entrar aqui no nosso diretório de parceiros e aqui a gente tem a lista de parceiros. No Brasil, especificamente, a gente ainda está, a gente trabalha com alguns, mas que ainda não estão certificados, por isso que eles não aparecem aqui ainda. Mas, por exemplo, a gente tem um parceiro na Argentina que trabalha com a América do Sul inteira e eles fazem todo o processo de integração de sistemas, eles são muito fortes na parte de integração, ok? Então, se interessar alguém, ser parceiro da NLCRM no Brasil, é só avisar que teremos todo o gosto em adicioná-los aqui, que é o diretório oficial de parceiros da NLCRM. ou se souberem de alguém que poderia estar interessado, também é só avisar. E é isso, chegamos no final deste webinar. Agradeço muito a participação, terem vindo hoje e qualquer questão no futuro, é só entrar em contato com a gente.